Olha, temos uma boa notícia no fim dessa legislatura, né? O Senado, a Comissão de Agricultura do Senado, aprovou um projeto de lei sobre a facilitação do uso de defensivos agrícolas. Esse processo passou pela comissão, então agora ele já está pronto para ser votado, está com regime de urgência, pode ser que seja votado ainda essa semana, antes do recesso para o Natal, né? Vamos torcer para isso acontecer, ainda falta essa votação no Senado, depois disso só falta a sanção do presidente, dá tempo do Bolsonaro sancionar, e daí, ou seja, essa lei estaria valendo já. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Luiz Inácio Fazueli e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, esse projeto está sendo discutido desde 1999, e tem uma pressão enorme do pessoal da agricultura familiar, não sei o que lá, contra isso daqui, porque, não dá para entender porquê, na verdade, porque os defensivos agrícolas, o pessoal chama de agrotóxico, né? Agrotóxico é o nome que eles usam para criticar a coisa, o nome correto é defensivo agrícola, isso daqui é um milagre da tecnologia, que é o que permite o mundo, com 8 bilhões de pessoas que existem hoje, sobreviver com a agricultura que a gente tem, né? Os defensivos agrícolas que impedem ou diminuem muito a infestação de pragas e permitem a agricultura no nível que a gente tem hoje. Então, são coisas essenciais. E aí, o que acontece? Aqui no Brasil existe uma regra extremamente restrita para aprovação de defensivos agrícolas, e mais do que isso, não tem prazo para nada. Então, o Ibama, tem coisas lá que estão esperando há 20, 30 anos a licença do Ibama. Eu estou exagerando, tá? 20, 30 anos, eu botei aí um número grande. Mas está há muito tempo esperando a autorização, e o técnico do Ibama é aquele negócio típico de funcionário público, né? O cara não quer se comprometer, porque se ele dá o chamegão dele lá, dizendo que está ok o negócio, e aí depois dá problema mais adiante, alguém cria uma campanha contra aquele defensivo agrícola na televisão, e aí o nome dele vai lá para a mídia, né? O cara se ferra. Então, ele não quer se comprometer. Aí fica segurando esses processos eternamente, né? E o projeto, então, ele muda uma questão importante na lei atual, né? Primeiro, ele muda a nomenclatura de agrotóxico para produtos de controle ambiental ou defensivos agrícolas, seria um outro nome também adequado. E depois ele fala sobre a questão da análise mais rápida, porque o que acontece? Hoje diz que não podem ser aprovados produtos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com o resultado atualizado de pesquisa, de experiência na comunidade científica. Qual é o problema disso daqui? Existe um grupo enorme de pesquisas por aí que apontaram que determinados produtos causam câncer. Só que causam câncer em concentrações absurdas, em um uso muito frequente, em situações altamente questionáveis, entendeu? A verdade é essa. Aliás, isso é uma coisa que acontece com muita frequência na indústria. Por exemplo, o DDT, que é proibido hoje de ser usado, é um inseticida excelente. Vocês repararam? O pessoal da minha idade, eu tenho 50 anos agora, vou fazer 54 anos agora, o pessoal da minha idade, a gente não sabia de dengue, não ouvia falar de dengue aqui no Brasil, não tinha isso quando eu era jovem. Por quê? Porque durante muito tempo a dengue foi combatida com o DDT e outros inseticidas muito potentes. Então o mosquito acabou aqui no Brasil durante muito tempo. Por que a dengue voltou depois? Porque foi justamente depois que foi proibido o DDT. E por que foi proibido o DDT? Ah, porque existem estudos, repara como ele fala aqui, existem estudos atualizados de experiências da comunidade científica que dizem que causa câncer. Mas são estudos altamente questionáveis e tem estudos que dizem que não causa também. E a verdade é que não tem nenhuma evidência clara de que DDT cause câncer. É lógico, DDT é um veneno. Se você pegar aquele negócio ali e beber o DDT, você morre, né? É um veneno aquele negócio. Mas se você aplicar na diluição correta, da forma correta, não tem problema nenhum. O argumento era lá atrás que justamente isso, que não que mesmo pequenas quantidades de DDT causam câncer e não sei o que lá. E é um argumento furado. Não tem nenhuma evidência disso de fato. Então você pode agradecer. O pessoal proibiu o DDT pelas mortes de câncer que não aconteceriam e acabou levando a um monte de morte por dengue agora que realmente aconteceram, né? Mais uma contribuição desse pessoal que fica gritando ciência por aí, mas no final das contas não sabe de nada. Ciência não pode ser usada para determinar um comportamento humano. Não pode ser usada para proibir coisas ou permitir coisas. Isso aí tem que ser uma decisão pessoal sempre. Essa é a ética libertária, né? Mas enfim, essa lei agora, ela tira a palavra câncer da coisa justamente para tirar fora essas pesquisas que são altamente questionáveis. Ela fala aqui, fica proibido o registro de pesticidas ou de produtos de controle ambiental afim que apresentem risco inaceitável para seres humanos ou para o meio ambiente. Então, beleza. Simplificou a coisa. Ficou mais fácil de aprovar. E além disso, tem prazo para tudo. Olha só, tem 24 meses para decidir sobre não sei o que lá, 12 meses para não sei o que lá, 12 meses, 60 dias para isso, e não sei o que lá. Então tem agora prazo que o pessoal do IBAMA tem que obedecer, senão a coisa está automaticamente aprovada. Eu acho que é um projeto excelente, é algo que vai ajudar muito, está cheio de defensivo agrícola, de pesticida, muito melhor, muito mais avançado que o mundo todo usa e aqui no Brasil é proibido usar porque a Anvisa, ou Anvisa não, no caso aqui é o IBAMA, o IBAMA ainda está há 300 anos pensando se vai analisar o negócio e o servidor público que está lá atrás não tem coragem de botar o chamegão dele na coisa. Ou seja, esse projeto aqui resolve esse tipo de problema. Acho uma excelente coisa, vamos torcer. pra conseguir ser aprovado. O projeto já passou pela Câmara, ele foi aprovado no Senado, passou pela Câmara, a Câmara fez algumas mudanças, então ele teve que voltar pro Senado, aí ele passou pela Comissão de Agricultura e agora já pode ir pro plenário. Ele está marcado com urgência. Vamos ver se o Pacheco coloca em votação. Eu acho que se ele colocar em votação, passa, tá? A bancada do agronegócio é bem forte no Senado, eu acho que passa isso daqui. É uma ótima novidade isso, mas pode esperar, vai ter muita gente chorando aí, muito petista chorando. E lembra, tem que passar rápido pra dar tempo do Bolsonaro sancionar. Por quê? Porque o Lula vai segurar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto